Modo carreira, mas só pode contratar jogadores menores de 21 anos. Pra esse vídeo, a gente tá assumindo aqui o controle do Everton. E aqui tá o elenco dos caras, tá ligado? Mas a primeira coisa que eu quero fazer mesmo é organizar o elenco aqui pela idade. E todo mundo que tiver acima de 21 anos vai pra lista de transferências e será vendido, beleza? Incluindo o Richardson, né? Que tem 23. Então, por exemplo, aqui o Tossum, tá ligado? 29 anos, tá saindo fora. O Alcott, 31. O Bernard tem 27, também tá vazando. Então já saiu uma pá de camaradas vendidos aqui. Que meu objetivo é me livrar de todos que tenham acima de 21 anos. E com isso, a gente conseguiu juntar muita grana. Um total de 338 milhões pra contratar. E o meu objetivo inicial era, obviamente, contratar jogadores mais desconhecidos, jovens aí, pá. Mas tem um cara de menos de 21 anos que poderia fazer uma diferença absurda pra gente nessa série. É ele, o Haaland. Apenas 20 anos, é quase inacreditável que essa seja a idade de um cara tão matador. Mas enfim, vou tentar trazê-lo aqui, cara, pra elevar o nível do time. Porque vai ter muito jovem, inexperiente, com overall fraco. A gente precisa de um cara, pelo menos, pra elevar a barra de qualidade da equipe, beleza? Os caras tão pedindo duzentão, o que é mais do que justo. Só que, obviamente, eu não quero pagar. Eu ofereci 185 milhões, literalmente, tipo, metade do elenco do Everton. Somados. Não dá essa grana mais agora. 195, acho que eles aceitam. Vamos pensar, né? E eles aceitaram. Olha que maravilha. Hala, meu parceiro, teu objetivo, cara, além de deixar o cabelo crescer até a bunda, é meter gol a rodo e também chegar a 99 de overall. Gostou, parceiro? Gostou? Esse é o plano pro senhor, então, primeira contratação do Everton neste modo carreira só de sub-21. Detalhe, quando eles passarem de sub-21 e começarem aí a ter 22 anos, 23, eu não preciso vender os caras, não. Caso contrário, seria impossível montar uma equipe, beleza? A equipe, no momento, tá, assim, fraquíssima, né? Com alguns jogadores acima de 21 ainda que eu planejo vender. Tô tentando trazer o zagueirão Bastoni da Inter de Milão, 21 anos aqui, né? E eu poderia tentar usar alguns desses caras mais velhos na troca, né? Por exemplo. Meu irmãozinho, o do Curé mais 10 milhões pelo Bastoni tá bem da hora, né? Tá bem supimpa, eles não querem. O Rames Rodrigues, mais uns 5 milhões, então. O valor fica de boas. Eles querem o Rames mais 15. Se a gente fechar pelo Rames mais 10, tá supimpa, fechou, então. O bom de trazer os caras tão novos assim é que, obviamente, eles vão evoluir pra car... Aqui, né, velho? Então, vamos lá. 80 mil por semana para o Bastoni. E aí, esse Pennington já passa o Bastão para o Bastoni como titular aqui da zaga, beleza? E mais um Sub-21 pra fazer a zaga titular aqui é o camarada Fofana, né? 19 anos apenas, velho. Vai sair um valor bem de boas, ele vai evoluir igual um maluco. Botei 15 milhões ali com 15% de clausas, eles querem 18... Nossa, velho. Tá de graça isso, cara. Que fofos, né? O Lester querendo vender o Fofana tão barato assim, velho. E o Fofana aceitou, então, 50 mil de salário semanal. Ah, e olha só quem tá no PSG com menos de 21 anos. Tinha esquecido dele, Moisiquinho. Volte imediatamente. Beleza, ele voltou pro Everton, vai ser o atacante titular, não tenho a menor dúvida. De repente, a gente poderia tentar botar ele aqui atrás, né? E transformar ele em segundo atacante, algo do tipo, velho. Acho que ficaria bacana. Diz a lenda que ele precisaria de 71 semanas, mas vamos tentar. E aí o Fofana entra na zaga. Por enquanto, temos 4 titulares, né? O Fofana Bastoni, o King e o Haaland. E bora continuar construindo a defesa. Então, tá chegando aí o técnico do Norwich. E eu vou oferecer pra ele o Joshua King, né? E mais um trocado aqui. Eles pediram um pouquinho a mais aqui. A gente bota uma cláusula de venda. Acho que agora fecha legal. Uma troca. É, cara. Ficou um pouquinho caro, vai. Mas o Max Aron vai sair barato, velho. Logo, logo ele passa ali dos 80 de overall. Fácil. Malucão tem apenas 20 anos, né? Esse olhar de criança assustada, velho. E ele certamente aceitará, então, pra ser lateral direito. O titular aceitou, bonito. 74 de overall. É apenas o começo. Qual é, mano? Ele já entra aqui na lateral direita, beleza? Pra lateral esquerda, eu vou fazer uma aposta ousada. Porque o Luka Nets tem apenas 65 de overall, tá ligado? É muito baixo, obviamente. Mas ele tem, até onde eu sei, um potencialzinho bem caprichado. E com essa idade diminuta. Vai evoluir absurdos aqui. Mas o começo pra esse camarada vai ser difícil, hein, velho. Vou te falar. Não sei como é que eu vou segurar ele no time titular, não. Mas, de qualquer maneira, o Luka Nets, 17 anos, atributos fraquíssimos, né? É nosso. E enquanto a zaga tá formada, meio que o que eu imagino que vai ser o titular, né? Outras posições estão zoadas, principalmente o gol. Jogar com esse goleiro aqui não tem condições, velho. Então eu pensei, pô, tem um craque no ataque. Se a gente bota um craque no gol, fica um craque em cada ponta. E os jovens vibrantes ali do meio, da zaga e tal, vão aprender com esses dois. E a base tá formada, beleza? E o Donnarumma tá custando 88 milhões. Eu poderia enviar pra lá o jogador mais caro que a gente tem acima de 21 anos, que é o Dominic Calvert-Lewin. E mais uns 50 contra o Real. Se eu botar 51, acho que dá exatamente o valor do Donnarumma, né? Eles querem o valor todo em grana, hein, bofunfa, dinheiro. Quer saber, velho? Quer saber? Vou pagar. Vou ficar sem dinheiro. Esse é o problema, mas vou pagar. Porque se a gente tá arriscando em algumas posições com jogadores de overall baixo, pelo menos no gol e no ataque, tem que ter uns caras muito bons aliados pra segurar as pontas. Curioso que o cara vale 80 milhões e pede um salariozinho bem maroto, mas beleza, 63 mil ali por semana, Donnarumma. É do Everton, ele que parece que já joga aí no profissional faz uns 500 anos, né? Mas é que ele começou muito cedo, velho. O cara chegou à titularidade do Milan com 16, né? É loucura. Então agora só ficaram faltando essas quatro posições do meio aqui, tá ligado? Que eu não tenho ninguém sub-21 pra colocar por enquanto. Se você for sub-21, não esquece de deixar o like que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Muito obrigado pela ajuda. Pra ponta direita, se o Chelsea quiser vender pra gente, O Hudson Odoi, velho, eu acho que cairia perfeitamente, só que eu tenho que tentar meter os caras nas trocas aqui. Meus parças, eles levam o do Curé, mais uma grana, mais cláusula de venda, leva tudo, velho. Eles não querem, né, mano? Leva o Godfrey, então. Poxa vida. Eles pensaram na proposta, eles querem 24 milhões em dinheiro, velho. A gente vai ter que ir num cara mais barato. Enquanto isso, tô tentando trazer um volante aqui pro nosso meio, que é o Tyler Adams, 21 anos lá do RB Leipzig. E, obviamente, tentando trocar o cara do Curé. O Curé vale mais que o Adams, mano. Troquem, né? Troquem. Pô, os caras falaram na nossa cara que eles não têm nenhum interesse em nenhum dos nossos jogadores. Caramba, velho. Bom, acho que eles vão aceitar uns 18 milhões, mais 15% de cláusula. Eita, não vão. Eu achei que a gente tava com pouca grana pra gastar, mas a barra tava meio que assim, ó. Quando eu fui colocando aqui, ó, pra verba de transferências, tem uns 80 conto ainda, velho. 90. Mas vamos apostar nos meio campistas mais desconhecidos, beleza? O primeiro é o Svanberg, um sueco lá do Bolonha, rapaziada. Nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas eu tô achando que ele vai ser um camaradinha massa de apostar aqui no desenvolvimento, apenas 21 anos, beleza? E pra ele se sentir em casa, à vontade, vou trazer um amigão do cara, velho. O tal do Vinhato jogava com ele no Bolonha e vai vir também, tá ligado? Vai vir até aqui com 4 milhões e 100 mil aí de custo, beleza? Então, os dois jovens camaradas amigões lá do Bolonha estão chegando aí. Svanberg e Vinhato, cara, pra fazer o meio campo titular deveras perigoso aí, cara, porque o overall deles ainda é bem baixo, né? E aí ficou assim um pouco torta a formação, mas é, quando a formação é torta a gente gosta, né? E só falta então o ponto esquerda e o ponto à direita. Pra ponto à direita eu vou conversar com o Pirlo, porque eu tô querendo trazer um dos caras que eu acreditava que ia explodir agora no ano de 2021, que é ele mesmo, mais um sueco, o Kuluzewski, beleza? Ele tá com um valor de 31, mas certamente a Juventus vai querer ir lá pros 40 e poucos, 50 e poucos, né? 54. Mano, mete o Calvert-Lewin, mas 10 milhões é uma parada assim irrecusável, né? Sinceramente, eles pediram 13, mas tudo bem. Daí a gente já se livra do Calvert-Lewin que ninguém tá querendo comprar, tá ligado? E aí fica da hora porque o Kuluzewski aqui e o Svanberg são dois suecos, se entendem e o Svanberg se entende com o Vinhato porque eram amigos do Bolonha. Pra fechar o time só falta um ponto esquerdo e tô indo atrás dele, o português Pedrão Neto, né, cara? Na real ele joga nas duas, mas é principalmente na esquerda e esse cara joga muita bola, rapaziada. Botei 31 milhões com cláusula de venda ali. Eles querem quarentinha, a gente tem grana, né, a gente acabou vendendo mais os jogadores ali que eu não mostrei, entrou mais um trocado. E poderia ser o Pedro Neto, o Pedro Filho, o Pedro Pai, não importa qual o membro da família dele e tô feliz que o cara tá chegando pra ser o ponto esquerdo aqui do Everton. E aí, senhores, o Pedro Neto entra aqui, ó, e fechou o time, é isso aí, né? Na real ele só precisa de ficar de ponto esquerdo e acabou. Então tá bem da hora, conseguimos misturar uns caras mais conhecidos com uns mais desconhecidos aí, beleza? E formar um time bem interessante. Todo o Sub-21 agora, o banco e nos vão relacionados. Primeiro que ainda tem caras que são acima de 21, né, tem que sair fora. Segundo que o nível está fraquíssimo, né, velho? Então, com a grana que sobrou, tô tentando trazer esse Frimpong pra reserva da lateral direita. 19 anos vindo lá do Leverkusen, apenas 5 milhões o custo dele, né? Já é nosso aqui, rapaze. E se pá que a gente vai trocar o titular da lateral esquerda, porque tô tentando trazer esse Caterbar aqui lá do Colônia, moleque com potencial também, 19 anos. Já usei ele no Football Manager, né? E o cara se tornou um verdadeiro monstro lá, tranquilo? Aqui tá saindo baratão. E toma essa que eu tô tentando trazer também, o Tomiasso, né? Um zagueirão ali de 21 anos do Bolonha. Mais um pouco, na real, eu faço uma proposta pra comprar o clube do Bolonha inteiro, né? Então tá, o Bolasier, mais 8 milhões, ele fechou. Toma essa, então, que ele é o nosso novo zagueiro aqui do Everton, beleza? Mais um sub-21, obviamente. E tá fechando a janela, ainda não consegui me livrar de 5 camaradas acima de 21 anos, então vou tentar negociar aqui pelo Boadu, cara, enviando uma troca, assim, muito vantajosa pra eles, né? Tipo, mano, se eles querem o Ducurei, vale 6 milhões a mais, né, meu parça? Eles querem o Ducurei mais 2 milhões, é exatamente o que eu precisava. Fechou, então. Então, boa do Azea Alckmar fazer essa negociação com a gente, né? E boa do Boadu aceitar vir pra cá 29 anos, não, 19 anos, né? 19 apenas, pra gente poder ter um atacante reserva, né? Acontece que se eu vir aqui e botar a lista por idade, mano, ainda sobram 4 caras, né? Esses dois eu poderia simplesmente rescindir o contrato, mas esses outros dois aqui, eles têm que vazar, principalmente o Alan. E tá tudo show, a menos que eu não consiga me livrar de todos os caras acima de 21 anos, Então, o Mônaco talvez aceite trocar o Alan pelo Cho Amene, beleza, rapaziada? É... Eu vou ter que meter, é muita loucura, é o dobro do valor, mas é o que tem pra hoje, eu quero me livrar do Alan, beleza? Aceitaram de cara? É óbvio, né? Ninguém seria maluco de recusar isso aí, véi. Cho Amene, que é uma grande promessa do Mônaco aí, né, cara? Tem rendido bem e tal. Só que é o seguinte, cara. Tchau, a menos que vocês aceitem remover esse bônus aqui da oferta, né? 33 mil de salário semanal, então Cho Amene entra pro nosso time aí, eu tô assistindo que vai ser um problema, por quê? Porque aí aquela dupla dos gente fina do Bolonha lá, acho que vai ter que ser desfeita, né, porque o Cho Amene aqui no lugar do Vinhato cabe melhor. Eu boto ele de MC, fica até melhorzinho a formação. Pobre Vinhato, foi prometida pra ele a titularidade, o cara foi pro banco. E outra aqui na lateral esquerda, na real, né, que o Cater vai entrar no lugar do Nets ali pra fazer a lateral titular. Então vejam que acima dos 22, velho, só sobrou esse cara aqui, vou rescindir o contrato com ele, falou. Esse Conor ali também não passa na régua, né, tchau. E me dá pena do Pennington aqui, mas infelizmente eu não consigo rescindir o contrato dele. Eu aceitaria trocar ele literalmente por qualquer jogador, né, achei maluco ele chamado Yeboah baratinho, só pra trocar os caras não querem, velho. Pô, ninguém quer o Pennington, coitado, velho. Essa galera não tá entendendo, mano, eu quero, tipo, ele me livrar desse cara. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou oferecer o valor do maluco ali que eles vão querer, tipo, uns 3 milhões, por esse zagueiro aí, Ambrosius. E mais o Pennington, o mais importante é vocês levarem o Pennington embora, amigo. Vocês não tão entendendo. Eles não querem, p***, que pariu, hein. Agora que a janela fechou, apareceu interessado em comprar o maluco, é inacreditável. Mas enfim, manos, a quantidade de caras que a gente comprou e vendeu é gigantesca, então eu não vou nem falar um por um, mas tá aqui a lista, né, pra quem quiser dar uma pausa aí, assistir mais lento pra ver. Então vocês podem ver que o elenco ficou todo abaixo de 21 anos, 21 ou menos, né, exceto esse perninha do Pennington aqui, beleza? Depois eu dou um jeito de me livrar desse cara. Então o time pra temporada ficou com o Donnarumma, o Max Aarons, o Bastoni, o Fofan e o Kater, aí o Chowamani com o Svanberg com o Luzewski e o Pedro Neto na frente, o Haaland e o Moise Kim, que ainda não fez a transferência dele pra segunda atacante, mas vai fazer, beleza? Na real, por enquanto, enquanto ele tá lá treinando, eu vou botar dois atacantes assim, ó, fica um pouco mais fácil aí pra não ficar aquela porcaria de perda de overall, beleza? Aonde será que a gente consegue chegar na Premier League com esse time? Aquele desgraça do Pennington finalmente saiu e apareceu um cara muito brabo aqui na base, ele tem 17 anos, então também conta, né, vou botar no time principal. E nessa primeira temporada o Everton acabou ali em oitavo na liga, era de se esperar muito jogador de overall baixo e pai e tal. Obviamente que o Haaland meteu muito gol, só que a galera tá evoluindo rapidamente até, tá ligado? Alguns aqui, mano, e acho que esse time na próxima temporada já vai dar o que falar aqui na Premier League. Aí teve o surgimento desse cara da base aqui, né, o May, certamente é um cara pra ficar no banco aqui e fazer parte do elenco pai e tal. Olha os números da temporada aí, basicamente só o Haaland que fez gol. E o Pedro Neto bem nas assistências. É, molecadinha subindo assim, aqueles 3 de overall básico, né, 4 e pai e tal, cara, na próxima temporada vai ser da hora. Partiu lá então? E com o orçamento cabuloso dessa temporada, ao invés de tentar apelar, eu vou tentar trazer bons reservas pra gente ter no banco, beleza? Então esse Julian Alvarez pra ponta direita, 20 milhões. Chegou lá do Sassuolo, é um argentino, né? Mais um cara do Bolonha, por que não, né? Como eu falei, a gente poderia comprar o clube inteiro de uma vez, 11 milhões aqui, o Olsen chegando pra Meiuca. O Gallagher é um camarada promissor lá do Chelsea, né, vive emprestado pra outros clubes. Aqui a gente tá pagando 10 milhões nele. E também tô pagando 3 milhões e 400 nesse goleirão Destano Glur, lá do Besiktas. Todos eles aqui com 21 anos ou menos de idade. Então com isso o banco que tava assim, deu uma melhoradinha braba e também tem os 3 camaradas agora para os não relacionados aqui. E a troca de posição do Moisiquinho demorou, mas trocou o segundo atacante agora. E agora tem vários jogadores com 22 anos, né? Mas o importante é que quando eles chegaram no clube, quando a gente começou a montar o elenco, eles tinham menos de 21. Então, tudo bem, sem problemas. Caso contrário, seria literalmente impossível montar uma equipe, porque cada vez que um cara fica bom e passa de 21 anos, teria que vender, né? Aí é complicado. E chegando mais ou menos na metade da temporada, o Everton tá bem mal ali, cara. Nono na liga, né? Alguma coisa tem que mudar aqui, senão isso aqui não vai dar certo, véi. Ó, vamos pensar. Vários jogadores estão evoluindo ok, tá ligado? O maior problema, eu acho que... Ó, o Haaland 91, Donnarum 90, tá ótimo. O maior problema, acho que esse camarada aqui, o Svanberg, né? Ele deu uma boa empacada. Se eu comparar ele com o Gallagher, o Gallagher é um pouquinho mais novo, né, cara? Dois anos, então... Vamos botar o Gallagher pra jogar e ver se ele consegue evoluir mais, tá ligado? Mais rápido. Então, na segunda temporada, a gente melhorou um pouquinho. Aliás, terminamos na frente de Wolverhampton, Chelsea, Leicester e Paital. Estão em sétimo lugar ali, faltando um pouco pra chegar na Champions ainda, né? Mas os moleque estão evoluindo bem. O Haaland subiu apenas um de overall e o Donnarumma também, o que é um pouco preocupante. Mas o Pedro Neto foi quatro, né, cara? O Moisikin três, então a galera tá aí em plena evolução e crescimento. Tem uns caras bem pacadão. O Svanberg subiu dois, na real. É que nessa época ali que o cara tá com setenta e poucos de overall, ele tem que subir mais rápido, né, mano? Mas beleza, alguns caras que não vêm jogando muito até subiram bastante. Tipo o Luka Nets quatro de over. E até uns malucos que eu nem pretendia contar, né? Que eles já estavam no elenco do Everton. Então tá aí, ó. Chegou a setenta de overall, tá ótimo. E dessa vez o Pedro Neto se juntou ao Haaland e também começou a fazer gol, né? Rapaziada, tá com overallzinho da hora. Só o meio campo que tá um pouco decepcionante. Veremos o que rola na próxima temporada. Só que nessa nova temporada, rapaziada, o Everton está voando em terceiro lugar com 47 pontos. Cara, não dá, cara. Os caras começam a evoluir, velho. Não tem como parar o time, né? Ainda que a gente esteja com problema no meio campo ainda, o Gallagher tá lento aqui na evolução. O outro camarada ali, Svanberg, também, né? Mano, será que eu contrato alguém pro lugar do cara aqui, velho? Talvez não fizesse mal trazer mais um cara ali pro meio campo, tá ligado? Setenta e sete de overall igual o Gallagher. Trinta e três milhões no Raskin. Um belga que na série lá de gigantes de novo deu muito certo, né? Então vamos ver se de repente botando ele aqui não melhora as coisas. Até porque o tal do Gallagher lesionou com lesão séria. Vai ficar de fora e tal. Mas fora esse meio aqui, o time tá muito cabuloso. O Pedro Neto chegou a 88 de overall. Donnarumma, 91. A dupla de zaga, 86. E aí o final da temporada, então. Só tiveram dois times melhores que o Everton, né? O United e o Liverpool, cara. Então na próxima temporada a gente vem aí no clássico da cidade de Liverpool pra destronar esses safados. E agora tivemos três jogadores metendo gol na temporada. E nas assistências vocês podem ver que os números estão bem maiores, né? Com o Pedro Neto metendo 15 e dois jogadores metendo 10. No desenvolvimento, o Haaland já tá ali com 93 de overall. Do Donnarumma, 91. O Pedro Neto tá chegando lá. O Bastoni também muito em breve. Junto com o Kluzevski, o Moise King. Cara, essa rapaziada tá subindo agora. Ninguém mais para, né? O Chowamene um pouco lento. Esse Svanberg aqui nesse fala, né? E também o Raskin. É, o Raskin veio também. Não mudou muita coisa não, véi. Parece que essa posição tá maldiçoada. Deixa eu ver se eu mexo um pouco aqui. Ver se acontece alguma coisa, véi. Olha isso, cara. Eu não sei nem como descrever essa foto aí. Mas agora estamos na Champions. Bora pra próxima temporada. Já pode acabar a liga agora mesmo. Nosso grupo na Champions tá bem acessível, hein? Afinal, vocês acham que esse Everton aqui tem que ter medo do Bayern de Munique ou do Milan, rapaz? Respeita nós, né? Respeita nós. Coitado do Bayern, né? Na real, coitado do Milan. Caiu na fase de grupos da Champions. E chegando na metade da temporada, estamos na briga pela Premier League, né? Eu queria mesmo eles chegarem na final da Champions. Então demoramos algumas poucas temporadas, mas o Everton chegou naquele nível que é imparável, tá ligado, véi? A gente conseguiu ganhar a Premier League aqui em primeiro lugar com 95 pontos, 12 acima do Liverpool, que ficou em segundo, né? Que pena. Haaland pegou a artilharia junto com o Moisiquinho, olha que maravilha. Pedro Neto nas assistências e pá. Mas chegando na Copa da Liga aqui, cara, a gente caiu pro próprio Liverpool, né? Aquela desgraça e a gente foi pra final. Quer dizer, o Liverpool foi pra final e perdeu. Só que na Copa da Inglaterra, o Everton tá muito bom, né? Não tem como segurar, rapaz. Não tem aqui. A gente eliminou o Liverpool, demos o troco, né? E na final, 1x0 no Tottenham. E como é que foi a Champions? Passamos em primeiro na fase de grupos, depois eliminamos o RB Leipzig nas oitavas, quartas de final contra o Atlético de Madrid. Eu, inclusive, entrei pra jogar e tudo semifinal. O 0x0 ali naquele jogo, mas foi 5x1 no jogo de ida lá na casa dos caras, ali na final contra o Barcelona, então. Os moleques sub-21 cresceram, né? Tem 3. Na real tem 5 malucos de 90 de overall, mas já nosso zagueirão Bastoni chegou, Capita, Kulusevski tá quase lá, se continuar simulando, certamente mais alguns chegam, tá ligado? E o Raskin pegou a titularidade no meio, subiu 3 de overall na temporada, muito bom. E outros caras que não vêm jogando muito, deram uma empacadinha, mas não dá nada, né? A gente só comprou os caras pra ter reservas decentes aí. Obviamente, os caras envelheceram, né? Agora tem vários camaradas acima de 25, mas quando eles chegaram, todos tinham 21. Na temporada, olha o Haaland, rapaz. 44 gols e 5 assistências. O Moise Kinn também fez uma temporada brutal. O Pedro Neto com 26 gols e 21 assistências também é brilhante. O Tchou, a Mene foi bem, com o Luzewski foi bem. Basicamente, o Everton virou o maior time, maior potência da Europa. Opa, demoraram um pouquinho, né, cara? Mas chegamos lá, olha só. Esse aí é o time pra final, porque o Raskin e o Bastoni estão machucados, beleza? Então tem que entrar o Tomiasso aqui na zaga e no meio campo o Svanberg, aquele camarada. Na real, entre o Gallagher, né? Entre o Gallagher aqui, ó. Então o time é Donnarumma, Kater, Fofana, Tomiasso e Arons. O Pedro Neto, o Tchou, a Mene, o Gallagher e o Kulusevski. Moise Kinn com o Haaland, que aliás, eu não troquei de volta pra aquela parada como tava antes, que era o Haaland centralizado e o Moise Kinn mais atrás. Porque tá funcionando assim, tá ligado? Então deixa. Vamos lá, então, no lendário, no Volcos Park Stadium contra o Barcelona, assim, bora. Olha aí, olha aí, cara. É sempre o mesmo objetivo, né? Ganhar uma Champions. Todo vídeo, todo experimento. Mas é o que tem, né, cara? É o que tem no FIFA. E olha só, rapaziada, o time tá muito da hora. Espero que vocês tenham curtido essa montagem de elenco Sub-21. Essa câmera tá um pouco zoada. Melhor assim, a outra tava muito longe. Não sei por que não era pra ficar tão longe, aquela lá bugou um pouquinho. Mas, enfim, espero que vocês estejam curtindo esse tipo de experimento aqui com montagem de elenco. Seguindo algumas regras, né? A gente pode fazer outras aí. Se vocês quiserem deixar ideias nos comentários, eu sempre aceito, beleza? Bora lá. Olha o Haaland. Cai lá com o Luzewski. O Haaland puxa pelo meio. Deu espaço aqui pro Moiziquinho. Moiziquinho entrou na área. Só fuzila meu filho de canhota pra fora. Olha só o Moiziquinho. Vai de hora, pode fazer de canhota. Que crueldade, velho. Por que ele tá chutando tanto de canhota? Mete a direita nela, filhão. Ih, rapaz. Botou no Haaland, já era, hein? Ficou impedido. Vem no Moiziquinho. Por cima do goleirão. Agora tomou. Tá lá dentro o Moiziquinho e Haaland. É uma dupla que não tem como fazer melhor no FIFA, não, cara. É uma coisa maravilhosa, né? Um correu pro lado, levou o zagueiro. Todo torto. A marcação ali se aglomeraram. E o Moiziquinho, na cara do goleiro, meteu por cima. Boa, 1x0. Obviamente cabe mais, né? O Haaland já chegou por aqui. Levou na força. Na força bruta. Meu Deus, deixou o cara no chão. Caraca, o maluco é muito monstruoso, velho. Mano, se liga o bug. Ninguém aparece pra receber a bola. Os jogadores do Barcelona ficaram tudo, tudo muito longe, parceiro. E acabou, então, com o time apenas sub-21 no começo. A gente ganha a Champions League, ganha a Copa da Inglaterra, a Premier League. Espero que vocês tenham curtido. Bem da hora trabalhar com jovens, assim, né, mano? E essa é uma ideia que eu até acho que renderia uma série, ou pelo menos uma mini carreira, tá ligado? Fazendo contratações apenas de jogadores menores de 21 anos. Seria bem bacana aí pra evoluir. A evolução dos caras é mais rápida do que os jogadores um pouco mais velhos e pai e tal, né? A gente montou o time bem da hora. Moise, Kim e Haaland é uma dupla que eu já tinha usado em outra série aqui do canal. Quem é mais das antigas vai lembrar muito bem. E a gente vai encerrar por... Olha, estou minhaço, velho, levantando a taça. Mas, enfim, a gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtindo, não esquece de deixar o gostei nessa aí, que ajuda a divulgar o vídeo. A série do canal. E nos vemos no próximo vídeo, então. Um grande abraço. Falou!